Hoje é 4 do 1 de 2020, vamos continuar falando de coisa boa? Vamos falar de motivos, 5 motivos que podem fazer com que o Bitcoin mude de direção. Que ele deixe o bear market para trás e quem sabe tenha uma recuperação explosiva ainda em 2023. Este é o segundo vídeo da nossa série, a gente vai ter um terceiro vídeo e aí falando sobre 5 motivos que podem fazer com que o Bitcoin mergulhe ainda mais ou permaneça nesse bear market, permaneça nessa baixa ao longo de 2023. Então para você que está pessimista com o mercado, também tem vídeo, é o próximo. Se você não é inscrito, não se esquece de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Se possível, deixe aquele like para dar aquela força, curta e compartilhe também para ajudar. Pois bem, hoje a gente vai falar sobre 5 motivos, esse vídeo não vai ficar muito longo, ou ele vai ficar um vídeo bem rápido, um vídeo interessante para assistir, porque direto ao ponto. O primeiro motivo que pode fazer com que o Bitcoin reverta sua tendência é a guerra na Ucrânia. A gente sabe que esse conflito já se estendeu por um longo período e não dá sinais de que em 2023 ele possa ser encerrado ou quem sabe ter uma trégua. Mas a gente não sabe o futuro, certo? E a qualquer momento esse conflito pode sim se encerrar. E se esse conflito chegasse ao fim, com certeza ele seria um belíssimo catalisador para uma possível recuperação do mercado cripto e do mercado de ativos de riscos em geral. Então, o conflito na Ucrânia é, de longe, algo para você ficar de olho ao longo de 2023 e pode ser um belo catalisador de recuperação para o mercado cripto e para o Bitcoin. O FED. O FED é o segundo motivo que pode fazer com que o Bitcoin suba. Que o Bitcoin recupere preço frente à sua máxima histórica. Isso porque a gente sabe que o aperto monetário do FED tentando controlar a inflação nos últimos meses, principalmente ao longo de 2022, foi um dos responsáveis por empurrar o mercado cripto para baixo. Esse aperto tende a ser mais flexível, principalmente no segundo semestre de 2023. Isso pode fazer com que o Bitcoin inicie uma recuperação que pode se prolongar por 2024, 2025. E aí a gente vai ver o Bitcoin na lua, literalmente. Da mesma maneira que ele foi mais agressivo em 2022, ele pode ser mais flexível, principalmente no segundo semestre de 2023. E aí, a consequência disso é uma possível recuperação de preço do Bitcoin. As instituições estão chegando. Este é o terceiro motivo. Sim. Apesar de a gente observar a queda de preço, a gente observa grandes instituições interessadas em comprar Bitcoin. A gente viu ao longo de 2022, mesmo nesse bear market terrível, a gente viu o Anubank, a gente viu exemplos aqui do Brasil, a gente viu o mercado livre também. Então a gente viu grandes instituições de olho no mercado cripto. O próprio Itaú também fazendo suas menções às criptomoedas. Então a gente observa que essa adoção, mesmo no mercado cripto, ela também está forte lá nos Estados Unidos. Algumas pesquisas indicam que mais de 74% das instituições entrevistadas têm interesse em colocar o Bitcoin no seu portfólio. E isso pode acontecer ao longo de 2023. E seria, sim, um belo catalisador para uma possível recuperação do Bitcoin. Quanto mais notícias boas, quanto mais grandes fundos de investimento chegando, as pessoas vão se animando e aí o Bitcoin pode se recuperar, sim. Nosso quinto e último item da nossa lista é justamente o próprio Bitcoin. Se a gente olhar o histórico do Bitcoin no passado, é óbvio que o histórico, o passado não serve de garantias para o futuro. Tem que entender que tudo é diferente hoje. Hoje a gente pode ter, inclusive, recessão em 2023 de algumas economias. Isso é trágico, a gente entende isso, mas a gente tem que entender também que o Bitcoin tem o seu próprio ciclo, tem o seu próprio caminho a seguir. E se a gente olhar o histórico do Bitcoin, a gente entende que em 2023, devido ao próprio ciclo do Bitcoin, ele pode, sim, iniciar uma bela recuperação que tende a se prolongar por 2024 e 2025, já para a gente ir colocando dinheiro no bolso. Dito isto, minha sugestão para vocês continua sendo sempre a mesma. Esteja sempre preparado para qualquer direção do mercado, seja uma possível recuperação, ou seja, uma continuação nesse mercado de baixa, ou quem sabe, até mais quedas. O mais importante é estar sempre preparado. Espero que você tenha gostado deste formato de vídeo bem rápido, com menos de 10 minutos. Se você gostou, deixe aí nos comentários, ou se você gostaria de ver com muito mais informação desses 5 itens, por exemplo, um vídeo mais longo, também deixe aí nos comentários que a sua opinião é de extrema importância. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais, fiquem bem.